Beleza galera, estamos aqui de volta no Fall Guys pra mais um vídeo, pra mais uma rodada em busca da vitória E galera, nenhuma novidade sobre vitória, nenhuma novidade sobre loja, nem nada, apenas que voltou as skins desde a primeira lendária E acho que vai ficar rotacionando aí até a última, beleza? Qualquer novidade estou trazendo pra vocês, bora pra partida Vamos lá galera, portões infernais, estava bocejando, desculpa E Simbora, será que, aqui acho que nesse mapa não teve nenhuma modificação, nem nada Né? Ah não, teve sim, lógico que teve Nossa mano, agora tem aqueles negócios ali, ó Se joga, passei, nossa, jurava que não ia passar Aqui, bora, bora, bora Ah, eu calculei errado, era pra ter ido reto lá ainda Olha ali Que isso? Ah, agora demora Ah não mano Ah, ah não mano Que isso? Mudou o tempo das coisas agora Mudou o tempo das coisas, eu não sabia, não sabia mano Passei? Ah, eu acho que vou perder essa daqui, mano Não, consegui, 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 consegui Caramba mano, mudou o tempo das portas lá agora Nossa mano, nem tá, quase que eu perco isso aqui, cara Quase que eu perco isso aqui, que eu nem sabia dessa mudança, mano Tá totalmente fora de ordem lá, tá uma loucura agora Nossa senhora, vou ter que prestar atenção de novo naquela parte lá Anéis rotativos Acho que, mano, se bobear, eu acho que esse foi o único mapa, galera Que não teve real alteração, assim ó Quer dizer, não foi o único, mas assim É, foi um dos únicos Que não teve alteração Na última atualização que teve Esse aqui é o único que acho que aparentemente tá normal Porque De resto, galera Eu acho que um Tipo, a maioria A maioria dos outros foi alterado, sabe A maioria, acho que a maioria Vou me jogar aqui, ó Só pra ficar de boa Ficar esperto pra ver se ninguém vai querer me empurrar, né Pra fora ali também Porque a galera tá cheia de fazer isso agora Ih, alguém já foi, já Vou vir pra cá, ó Beleza Aqui é o mais seguro Nossa, dou 11 eliminados de 13 De 13 Que isso, não consigo empurrar mais? Nossa, não consigo empurrar mais direito, gente Fui pra cá Ok, isso aqui foi bem tranquilo, mano Do nada, muita gente já tinha morrido já Mas, né Tem que ficar esperto Senão o pessoal, ó Te empurra pra vala, rapaz Não, não pode Não pode Vamos lá Bloco da salvação Tem quantas pessoas aqui? 3, 6, 9, 12, 15 E 18 18, 18? Não Mais Tem quantos aqui? Tem 19 Achei que era 18 Bom, vamos tomar cuidado aqui Ficar esperto Bom que eu não tô usando nenhuma roupinha O pessoal às vezes não fica muito de zó em mim, não Porque, ó, tem um ali O cara se teleportou Foi impressão minha Olha, olha, olha o mamute Olha o mamute Olha o mamute Agora ele caiu mesmo Não, ele foi eliminado Agora ele foi eliminado Não entendi Será que ele ficou lagado mesmo? Nossa Alguém vai ficar preso ali Os lobinhos conseguiu sair Pô, você para de me empurrar, rapaz Tô de zó em você, mano Tô de zó em você Ah, sorte sua Sorte sua Ó, deixa eu ver 16,71 A cor dele, hein Nossa, tem dois gatinhos exatamente iguais, cara Exatamente Exatamente iguais Pera que eu tô tentando chegar perto dele Hum, olha lá, olha lá Ai, rapaz Você quase foi de base, hein Você quase foi de base Eu não posso ficar abusando também Que é perigoso eu ir aqui também, ó Ó, você viu, né Quase que eu caí Porque o cara tá sendo arrastado ali Nossa Um monte de gente morreu Mas ele não morreu Tá, eu vou ficar do lado direito Porque aqui, ó É o lugar mais fácil de se ficar Pra você passar essa parte aqui Você me largue, rapaz Você me largue Você me largue Nossa, mano Ó, 11,39 16,71 Esses dois Tá na minha lista, rapaz Ó, marquei Quer dizer, eu já esqueci já 11,39 16,71 Já não Não lembro mais direito Mas eu vou ficar desório Vou ficar desório É o lobinho E esse 16,71 O lobinho e 16,71 Isso Nas pontitas dos pés, mano Isso aqui a gente tem que ficar esperto Como tem pouca gente Pouca gente passa também, entendeu E se a galera avançar muito É perigoso Daí não dá tempo de Pegar Pra saber qual que é o caminho Bom Deixa eu já pular aqui no meio Ó, acertei O daqui tremeu Ó, esse reto aqui tremeu Nossa Já descobriram ali Nossa Já passaram da metade Vamos com calma Ó, reto aqui não é Deixa eu ver Tremeu o segundo Tremeu esse da esquerda E tremeu esse reto aqui Tremeu o segundo É o segundo que tremeu Ó, tremeu o segundo O quarto Nossa, o pessoal passa me empurrando, mano O segundo e o quarto Pode ser que seja o terceiro Aqui também, então Pode ser que seja o terceiro Vai, pode mais um Pra direita É o terceiro É o terceiro É o terceiro Eu vou arriscar Rapaz Eu arrisquei porque às vezes Pode não ter tremido ainda Entendeu? Mas Eu vi que tremeu bastante ali O segundo O quarto Da direita lá tremeu também Aí eu falei Quer saber? Eu acho que não vai ter caminho Pra direita não, mano Eu acho que é o terceiro mesmo Ó, tudo aqui ó Tudo aqui, rapaz Passo em falso Finalzada Vamos ver se a gente Consegue, ó Deixa eu ver quem tá com nós aqui, ó Nossa, tá os dois gatos, cara É que assim Quando a pessoa tem a skin completa É porque a pessoa deve jogar bem Entendeu? São dez coroas São dez coroas Você não junta de uma hora pra outra não Entendeu? Então é por isso que Que é perigoso Mas assim Vamos ver Vamos ver o que dá pra fazer Ah, esse cara me segurou Na sacanagem, mano Mas tudo bem Ninguém ia se manter lá É, mas aí Esse cara aqui Passou trolando, né? Passou trolando Porque nem ele ia conseguir Daí ficar ali em cima Aí ó Caiu Eu vou ficar Eu vou andando Segurando o botão esquerdo Aqui, ó Vou fazer um teste Ah O pulo dele é bem tranquilo Também segurando o botão esquerdo É bem tranquilo, ó Calma aí Eu vou fazer isso aqui, ó Não Ai, segurei Na hora errada, mano Segurei na hora errada Que bobeada minha Não sei nem quem tá ali em cima ainda Nossa, mano Eu não imaginei Que o cara ia fazer O mesmo caminho Que eu ia fazer ali, cara Não imaginei Se esse cara me segurar Aqui não tem nem o que eu fazer Nossa, eu quase caí Eu quase caí Aqui, beleza Bom, vamos manter Ó, ainda tem bastante espaço Aqui, ó Bastante espaço Só que, assim Deve ter Bastante gente Não bastante gente Mas Deve ter Alguém lá pra cima Ai, não consegui Ai, eu não consegui, mano Bom, eu vou andar Segurando aqui, ó Porque como eu não tenho O que eu fazer Eu vou passar assim mesmo Desse jeito aqui, ó Ai, o cara Passou na minha frente E o cara veio aqui Pra me trollar mesmo O cara veio pra me trollar mesmo Vai morrer Morreu Pera Ah, eu achei que ele ia Não Calma Calma Achei que ele ia me trollar ali, mano Nossa, pior que Pera Pera Ai O que que falta Ganhei Rapaz Vai tirando, mano Vai tirando Errei muito Errei muito Mas ainda assim Ainda assim Deu pra Controlar, mano Foi Foi complicado Mas ainda deu Ó, mais uma vitória, mano Estamos indo bem Estamos recuperando Nossas habilidades Entendeu? Estamos aqui, ó Mas estamos dependendo Um pouco da sorte também Porque o pessoal ali Jogou meio malzão Tinha muito espaço Pra eles andarem E morreram cedo Mas também não vi O que aconteceu, né? Vamos pra próxima Portas malucas Portas malucas, mano E as mudanças Estão ali, ó Que é aquele Cone lá Sei lá Que é o nome Daquilo lá Qual que é a porta? É a porta da esquerda E a porta da esquerda É a certa Se a gente tiver lá na frente A gente já sabe Que a esquerda Tá É o caminho certo Agora do resto Aqui Mais complicadinho Vamos lá Dois Um Bom, aqui são Quatro portas A chance de eu acertar É grande Mas eu posso errar Facilmente Ai Ai, errei Nossa Eu tava no caminho certo E fui lá e errei, mano Deixa eu ver Eu vou lá na direita Lá O cara Que? Ô, rapaz Que que é isso? Que que é isso Que tá acontecendo com você Aí, ô, bailarino Eu vi, hein Eu vi, hein Boa, acertou É da esquerda Da esquerda Da esquerda Isso Se joga Pula direitinho Olha só, mano Ó Tá bem Segundo Segundo Dá pra terminar em primeiro? Dava Mas eu não quis arriscar As portas ali E acabar assim Engolido pelo pessoal É, mano Teve um pessoalzinho Que se ferrou A pombinha branca ali, ó Foi de base Vamos dar uma olhada Na roupa do pessoal Aqui, ó Tem um de gato Meio gato Na real E só 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 esses aí Ah, não, mano Esse rock'n'roll Não, mano Última vez que eu joguei Esse aí, cara Foi um desastre, mano Um desastre Primeiro que o pessoal Sei lá O que fizeram com a bola E outro negócio Que Ai, tem martelo Agora Da outra vez Não era martelo Era os cones lá Agora Esse é o martelo, mano Bom, vamos ver Vamos ver Vai, empurra, galera Empurra, galera Vai 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 intercalando Vai intercalando Ó Isso Mantenha aqui Mantenha aqui na direita mesmo Mantenha aqui na direita Calma, calma, calma Vai pra frente Vai pra frente Vai pra frente Desvia, desvia, desvia Boa Ok, levaram tudo pra esquerda Não tem problema Tá ótimo Tá Nossa, não tem ninguém pra atrapalhar Não tem ninguém pra atrapalhar, galera Tamo na frente Empurra pra direita Empurra pra direita, gente Pra direita Que o martelo vai empurrar pra direita Vai empurrar pra trás Meu amigo Gente do céu Boa Nossa senhora Essa foi de mestre O que o carinha Rebateu ali, ó Foi de mestre o negócio Eita, pera A música ficou alta Ué Música meio bugada Cadê a bola do time vermelho? Nossa, eles tão sofrendo sozinhos Não era nem ninguém do amarelo atrapalhando, mano Agora do amarelo não desce de jeito nenhum ali, ó De jeito nenhum Meu amigo Foi mandado lá pra trás Ah, e essa bola vai voltar Essa bola vai voltar pelo próprio time, meu Deus do céu Opa, olha lá Parece que conseguiram Boa, 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 boa Nossa Foi jogado longe É, mano Complicou a situação, hein Complicou a situação Tentou rebater Mas não adianta Contra o martelo Não tem como Ué, tem rito do vermelho Ah, tem rito do vermelho Tentando travar o caminho ali Mas não deu certo, mano Ó Mas poderia ter se movimentado Que daí talvez fosse conseguir, né Que bobeada 18 pessoas? Imagina, já vir uma final agora Hum, seria interessante Ah, não Futebol Futebol não Futebol com 5 pessoas, mano Pra mim já ia vir uma final agora, mano Podia ser a final de pulo Não sei Só não venho pegar pega na final Pra mim Se por acaso eu passar Por favor, cara Por favor Que isso? Vai, vai, vai Nossa Pera que tem martelo agora, né Tem martelo, mano Já é difícil, cara Imagina com esses martelos aqui Opa Ah, martelo vai empurrar pra trás Ai, mano Podia não ter Ah Uia, quase Isso Agora, olha Martelo pode ajudar também, né Quer dizer, ajudaram ele Ah, eu não quis tentar rebater Porque senão Vai, martelo Não, não, nossa, mano Agora o martelo Atrapalhou nós Eu não tenho muita sorte Com Com O cenário me ajudando Sabe Olha lá Não foi Foi Boa É que não vai ter como fazer aqui Ó Bati certinho ali Ai Calculei errado, mano Pera, 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 pera Não Boa Martelo É nóis Martelo É nóis Vai, martelo Vai, martelo Vai, martelo Vai, martelo Vai, martelo Martelo Errou Vai, martelo Vai, martelo Vai, martelo Nossa Que tapa que ele jogou Mas pra muito longe, cara Isso Isso Boa Boa, rapaz Martelo ali, ó Jogada do martelo Martelo jogou de novo Vai, martelo Vai, martelo Ai, quase Foi muito quase isso aqui Ah Tombou Não era pra ter tombado Vai, martelo Ih Ah, não Foi gol nosso Boa Aqui a gente tomou também Mas, ó Safe Mano Por favor Não venha Não venha Pega, pega 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 Não venha Pega Pega Não que eu vá ganhar nisso aqui Mas, mano Pelo menos não veio Pega, pega Pega, pega É o meu ódio Quatro pessoas? Quatro Eliminados Ah, não Tem um cara escondido aqui Ah, que susto, cara Oi Que trombada Ok Opa Opa Vou tentar empurrar ali Mas sei lá o que acontece Onde tá caindo Tá caindo ali Não, não, não Me larga, rapaz Me larga É porque É porque eu segurei ele Entendeu? Quase que eu fiz merda aqui Quase que eu fiz merda Tá, peraí Que eu já Eu já sei o que vou fazer Ai, não deu certo Tem que tá mais rápido Tem que tá mais rápido Bateu o desespero nele Bateu o desespero nele Pior que tem do outro lado lá ainda Não, não tem Tem Pera E aí, rapaz Vai ficar tentando me segurar mesmo? Ah Bateu o desespero Bateu Que isso, mano Calma Não, agora eu não vou nem me concentrar, mano Não vou nem me concentrar aqui Trouxa Agora vai embora Ai Ai Não, calma Foi Foi, 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 foi Foi Não, não foi Foi Mano, aqui é o mestre, mano Aqui ninguém me trola Aqui ninguém me segura Aqui ninguém faz nada Entendeu? Ó O mestre, mano Muito obrigado Muito obrigado Duas vitórias As habilidades Tá vindo aqui, ó Ó Ó Tô sentindo elas chegando aqui de novo Mas da hora, mano Cinco coroas Conseguimos acumular cinco coroas Como vocês sabem, eu não tô jogando Por fora do horário de gravar nem nada Eu só tô jogando na hora de gravar Então assim, pra mim tá sendo uma conquista Ter essas vitórias em vídeo Galera, espero que tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Não se esqueça de deixar seu feedback nos comentários Aqui na descrição tem minhas redes sociais Twitter, Instagram E meu Discord Pra quem quiser Quem quiser me acompanhar Hoje tá difícil Eu espero vocês na próxima Valeu Um abraço Falou